Como deputado estadual, como delegado de polícia, como radialista, queria aqui parabenizar os 80 anos da Serra Rádio Clube. Essa rádio tem história, essa rádio com seus 80 anos tem levado a notícia, não só para Fortaleza, mas para todo o estado de Serra. Queria lembrar aqui, há anos atrás, eu cheguei a participar quando criança, dos programas de auditório que eram feitos ao vivo, saudar aqui a todos os funcionários, a todos que participaram desses 80 anos, desse meio de comunicação, o meu amigo Augusto Borges, que há tanto tempo presta serviço no rádio e é um ícone da Serra Rádio Clube. Parabéns, que Deus abençoe a todos vocês.